Mas você prefere falar todos os idiomas ou falar com os animais? Falar todos os idiomas? Já pensou se eu pudesse falar com animais? Por favor, não faz isso comigo, cara. Desculpa, cara. Mata! Eu tenho família, filhos pra criar. Eu juro, eu não vou machucar ninguém. Eu juro que eu não machuco ninguém. Ele não vai te machucar. Que dojo, mata logo! Foi mal.